E aí pessoal de me assistindo, bem-vindo, sou meu canal. Galera, o vídeo de hoje vai ser mais um reagindo E hoje eu vou ficar sem enrolação, sem mais nada, sabe o que? Porque eu já estou uma hora esperando Hoje eu vou reagir ao clipe da Camila Louros, pra quem não sabe, mas ela é bem possível Porque quem me acompanha, todo mundo sabe que eu amo a Camila Louros, ela é minha youtuber preferida Eu gosto muito, 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 muito dela, inclusive Camila Louros, se você ver por alguma casa assim, tal Esse reagindo, um beijo pra você, eu amo muito você, se você não sabe quem sou, eu vou ficar muito chateado Porque você me segue no Instagram, você me segue no Twitter, você já trocou direct comigo, então eu vou ficar muito triste Inclusive, se você não me segue no Instagram, segue lá, cara, até Camila Louros me segue Como é que tu não vai me seguir? É arroba, fala menos mais, só você botar o mesmo nome do canal Que você vai achar meu Instagram e a gente pode conversar lá, interagir e tal E eu sou muito legal lá no Instagram, eu prometo pra vocês Vamos lá, não quero mais perder nenhum tempo, dando play em 3, 2, 1 e... foi Camila Louros, segue mais Não, um iate desses, ó, tá podendo aí Uma coisa, cara, eu acho que a Camila Louros é meio que o Funk Pop, né? Eu acho que é isso que ela tinha dito já uma vez E todo o Funk, eu já vi de reagir aqui no meu canal Mano, é o que eu falei, se não tiver esse ó, esse ahn, ahn, essas coisas assim, não é Funk Olha, só gente top, Mari Maria, a Nanda, que ela dá risada, o irmão dela, óbvio Mano, que lugar top foi esse? Deixa eu vou pro próximo, cara, pelo amor de Deus, pra tirar umas fotos legal, botar no meu Instagram Você compra que a Camila Louros, ela tá muito gata nesse clipe Um hit desses bichos, ela segue o baile, aí o bonde, segue o baile Que lugar top, velho, muito show Galerinha ali do 24 horas Faça assim? Porque essas coisas não aconteciam comigo, quer dizer, não acontecem comigo É meio que impossível isso acontecer, né? Tá lá uma galerinha lá na festa de bojo, daí vem a menina gatona, vira pra você e fala assim É tu que eu quero Eu ia ficar tipo assim É o quê? Com tanta gente aqui Eu? Você tá precisando de um walkie, não é mesmo? Trouxinhando até de maior Cara, esse lugar é muito top, caraca O passado já passou minha vontade Segue o baile 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 Caraca, gostei, já acabou Caraca, rápido assim Cara, o que dizer nesse clipe? Eu achei sensacional Até porque, vindo da Camila Lourdes, eu não esperava já isso assim, mano Realmente, o vlog tiro realmente foi demais Achei que ela estava muito gata Não que ela não seja, óbvio que ela é gata Mas nesse vídeo ela estava mais gata do que o normal Também gostei da letra É uma letra agradável Porque tem uns vingos É meio difícil de você escutar, né? Parece até que seu ouvido tá... Eu ia falar nariz sangrando Parece até que seu ouvido tá sangrando Achei a letra de boas E tal Tipo, pra tu seguir o baile Esquece essa pessoa E tal Vai viver tua vida Tu pode aproveitar E tal E eu achei muito maneiro Quando ela falava Segue o baile Aí o pão de todo Segue o baile Achei muito maneiro O lugar sensacional Que gravou a qualidade do vídeo Eu falando assim Parece que eu sou, né? Experiente Entendo dos clipes lá e tal É que gostei Muito mesmo De verdade Agora eu quero saber A opinião de vocês Aqui nos comentários Comenta aqui embaixo O que você achou do clipe e tal E se era isso Que você esperava E tudo mais E é isso aí Se você também gostou desse reagindo Se você quiser mais reagindo Aqui no canal Deixa seu comentário aqui embaixo E também Pra o que eu vou reagir Nos próximos vídeos e tal Pode deixar seu comentário aqui embaixo E agora vamos combinar assim Você vai lá no meu Instagram agora Que é arroba Fala menos mate E vai colocar assim Vim do YouTube Que eu vou destaquear vocês E é isso aí Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui Se inscrever aqui no canal Pra receber meus próximos vídeos Ativa o sininho Pra receber os vídeos aí no canal E é isso aí Um grande abraço Fiquem com Deus Tchau Música Tchau, tchau.